Eu gostaria que os alagoanos cantassem uma música aqui Não vou comer seu dinheiro, procure logo para o patrão Se vence a cavalo de rata com uma boa reação Que se tornará o risco dos vaqueiros do sertão Aê! Sempre que meu coração estremeceu de alegria Fiquei suspenso pensando que o velho ainda dizia Meu transporte é um cavalo, um bicho caia é seu guia Aê! A partir daquele dia comecei me sentir bem Mas hoje doi não quero uma lição de seu ninguém Porque conheço os cavalos pelos sinais que eles têm Aê! Pelos sinais dos cavalos, um é bom, dois é melhor O intestinal encoberto que já é ruim, pra ter pior É do que corre um minuto e fica pingando o suor Aê! 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 E trata de quarto inchado, bichera brositosa Caro o ar e mar da ponta, que é doença perigosa Não quero mais do que sal, criolina e alabosa Aê! 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 E aí